Salve turma, tranquilo, Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, já vou te convidar a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscreve, tá? Se inscreve no canal que é importante pra não perder nenhum vídeo novo. Galera, ontem o Golden State tinha uma missão muito difícil, né? Tinha que evitar um 3x1 na série jogando na casa do Boston Celtics vindo de uma derrota, cara. Então a missão do Golden State era muito complexa, mas é aquela, né? Quem tem Stephen Curry sempre tem esperança, sempre tem chance de vitória e ontem com um jogo magistral de 43 pontos, o Curry conseguiu carregar o Golden State a uma vitória de 107 a 97, empatando a série em 2x2. Nesse vídeo, vou fazer aquela famosa análise, né, cara? Dissecar o jogo quarto a quarto, trazer quais foram os ajustes que o Warriors fez, quais foram os ajustes que o Celtics deixou de fazer e dar realmente a minha opinião sobre o confronto. Antes, só lembrar você que o canal tem uma parceria bem bacana com o NBA League Pass, que é a principal plataforma de streaming de jogos da liga. Se você não quer perder nenhum jogo das finais, tem que ter o League Pass. E pra ter, é só clicar no link que tá aqui na descrição, se cadastrar, que lá você vai ter 7 dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período, caso você queira assinar o plano mensal ou anual, tem desconto nos dois, então. Aproveita essa oportunidade, clica no primeiro link, cadastre-se e tenha o NBA League Pass. Bom, falando do jogo em si, cara, o Steve Kerr já mostrou uma postura diferente, né, na escalação. O Steve Kerr mudou o seu starting 5 inicial, tirou o Kevin Luna e botou o Autoporter com a intenção de espaçar mais o time do Golden State pra abrir o garrafão do Celtics, pra conseguir algumas infiltrações um pouco mais fáceis e pra realmente abrir esse espaço da média e curta distância. Deu relativamente certo no começo, principalmente ofensivamente, né, cara, já que o Ors conseguiu ter um bom volume no primeiro quarto, só que defensivamente não tava sendo tão bom, porque o Celtics tava explorando muito o garrafão, né, do Golden State. Então, rapidamente, o Steve Kerr teve que corrigir, tirou o Autoporter, botou o Kevin Luna e pra dar uma sustentação um pouco melhor, né, pra defesa do Ors. Abriu mão de um ataque um pouco mais fluido, um pouco mais móvel, pra ter uma defesa um pouquinho mais forte. Então, foi uma boa jogada do Steve Kerr, né, viu que cometeu um erro ao tirar o Kevin Luna e botar o Autoporter, rapidamente mudou logo no primeiro quarto pra evitar maiores transtornos. Jordan Paul teve um ótimo jogo, tá, primeiro quarto Jordan Paul foi bem interessante, ele ajudou muito o Golden State a se manter firme no placar, porque o Celtics teve um início ofensivo muito interessante, muito bom, tanto é que chegou a abrir 12x6 no comecinho, mas, né, o nosso querido Stephen Curry, Jordan Paul, esses caras ajudaram muito, né, eles entraram muito bem no primeiro quarto, e o primeiro quarto finalizou 28x27 pro Boston Celtics. Segundo quarto começou com o Jason Tatham, meio atrapalhado, né, cara, cedendo duas bolas de graça pro Golden State, foi aí que começou a derrocada do Celtics nos turnovers do Tatham. Tatham cometeu dois em sequência no inicinho ali do segundo quarto, o Jordan Paul não perdoou, meteu duas cestas. O Golden State conseguiu abrir vantagem, tava vencendo por 33x28, o Jalen Brown começou a assumir um pouquinho mais o ataque do Celtics, já que o Jason Tatham não tava tão bem assim, o Jalen Brown começou a assumir, conseguiu botar, conseguiu botar o Celtics encostado no placar, o Celtics começou a errar muito o lance livre, teve um período desse segundo período, teve um momento desse segundo período, que o Celtics errou três lances livres seguidos, então, velho, aí é muito, é dar muita sopra pro azar, né, o Warriors conseguiu se manter na frente, né, só que, não sei o que aconteceu, o Warriors teve um apagão na metade final do segundo quarto, realmente foi um apagão, e o Celtics conseguiu meter 10 pontos sem resposta do Golden State, e aí terminou o primeiro tempo vencendo por 54x49, e aí já começou a gerar aquela tensão do terceiro quarto do Warriors, né, porque no jogo 3, o Golden State teve um ótimo terceiro quarto, realmente dificultou muito o jogo do Celtics, e aí tava aquela expectativa, será que vai rolar o terceiro quarto matador? E rolou, né, novamente, o terceiro quarto do Golden State foi simplesmente absurdo em questão de segundos, né, minutos, o Golden State conseguiu empatar o jogo em 54x54, né, o Marcus Smart, que tava bem apagado no primeiro tempo, meteu cinco pontos seguidos, né, iniciou bem o segundo tempo, gostei do que o Marcus Smart fez no terceiro período, o Jalen Brown continuando a assumir as ações ofensivas, o Taitan não tão bem no segundo tempo, tava ali, só que na metade final do terceiro quarto, o homem quis jogar, o homem veio pro jogo, Stephen Curry simplesmente começou a comandar a virada do Golden State na metade final do terceiro quarto, o Curry meteu duas bolas de três seguidas, empatou o jogo em 73x73, inclusive duas bolas em que, na minha visão, teve falta, e a arbitragem não deu, a arbitragem não deu duas faltas claríssimas pro Golden State, isso tem que ser falado, a arbitragem muito questionável nesse jogo 4, tá, muito questionável, mas beleza, o Curry meteu seis pontos seguidos, empatou o jogo, né, e daí os times começaram a alternar a liderança, realmente virou uma artilharia franca, Taitan conseguiu acertar na média distância, Jalen Brown também, o Hawford matando bola de três, mas o terceiro quarto finalizou com o Golden State na frente por 79 a 78, e o último período começou com muita intensidade defensiva, o último período foi muito bom, o quarto quarto foi muito interessante, mas o Celtics conseguindo aproveitar bem a curta distância, conseguindo explorar bem o garrafão do Warriors, né, abriu 86, é, 84, Jalen Brown, como tem feito durante toda a série, assumiu o protagonismo do Celtics, né, já que o Taitan não tava tão bem, o Brown pegou o protagonismo, começou a forçar a bola, começou a fazer cestas importantes, deixando, deixando o Celtics com a vantagem, né, Marcos Smart também começando a jogar melhor, só que pelo lado do Golden State, o Stephen Curry tava imparável, ninguém conseguiu parar mais o Curry, e o Klay Thompson entrou bem no último período, né, o Klay Thompson matou uma bola espírita ali, bem no canto mesmo, afastado demais da linha de três pontos, matou uma bola espírita, né, conseguiu virar, né, 95 a 94, o Celtics aparentemente desesperou, né, porque o Golden State, depois de uma cesta do Curry, abriu 97 a 94, e o Celtics, eu não sei o que aconteceu, o Celtics começou a só forçar a bola de três, lembra que eu falei que o Celtics tava explorando muito bem o garrafão, tava tendo muito espaço no garrafão? O Celtics parou de explorar o garrafão, quis empatar o jogo rápido, e aí, meu querido, quando você erra as três primeiras bolas de três, aí ferrou, você desperdiça três posses e dá três posses a mais pro Golden State, que não perdoou, que não perdoou, né, cara, nessas bolas que o Celtics não tava matando, o Oros pegava o rebote, o Curry, inclusive, fantástico nos rebotes ontem, e o Curry começou a castigar, teve uma jogadinha fantástica, onde ele meteu um floater lindo demais, onde ele partiu pra cima do Robert Williams, um floater de raríssima, raríssima sorte, sorte não, né, qualidade pra caramba, o homem jogou muita bola, o Oros conseguiu abrir vantagem, o Al Hofford ameaçou uma reação com a bola de três, mas aí, rapidamente, no contra-ataco que a Voluni fez na bandeja, botou o Golden State na frente, e aí, nos lances livres finais, o Curry botou o Oros na vantagem, só administrou e conseguiu fechar maravilhosamente bem o jogo, 107 a 97, que vitória o Golden State, hein, impressionante que o Oros fez, e até agora eu tô sem entender porque que o Celtics parou de atacar o Garrafão no último período, realmente, foi uma... Se foi orientação do Imildoka, foi orientação burra, foi burro o que o Imildoka fez, tá? Pegando aqui os destaques individuais, né, Curry, disparado o melhor da partida, 43 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 5 turnovers, isso tem que ser falado, o Curry perdeu muito a bola ontem, mas ele teve 7 bolas de três, então acho que ele sai tranquilo com a torcida, a torcida não vai reclamar tanto dos turnovers. Andrew Higgins, 17 pontos e 16 rebotes, né, nessas bolas que o Celtics começou a forçar pra três, o Andrew Higgins tava muito bem no box-out, pegou muito rebote, então foi importantíssimo pra essa administração da vantagem do Oros no último período. Klay Thompson, 18 pontos, entrou bem no segundo tempo o Klay Thompson. Jordan Pohl, 14 pontos, uma partida apagada, um primeiro tempo muito, muito interessante, um segundo tempo um pouquinho abaixo, mas foi um jogo ok do Jordan Pohl. Pelo lado do Celtics, né, Jason Tata mesmo não estando tão bem, terminou com 23 pontos, 11 rebotes, 6 assistências, 3 bloqueios, mas 6 turnovers, 6 turnovers e muitos deles no segundo tempo, no terceiro, quarto. Taitan tem que cuidar bem dessa bola, realmente é um problema crônico dos Celtics, esses turnovers do Taitan, tem que resolver. Jalen Brown, 21 pontos, 6 rebotes, jogo bem limpo do Jalen Brown, pouquíssimos erros, gostei do que eu vi do Jalen Brown. Marcus Smart, segundo tempo muito forte dele, 18 pontos, 5 assistências, 4 rebotes, 4 roubos de bola, o Marcus Smart e o Derek White terminou com 16 pontos, jogo bem discreto, né, cara. Alguns fatos interessantes, né, cara, o Golden State explorando muito bem o pick and roll no segundo tempo, o Celtics novamente não conseguindo defender o pick and roll, né, ainda mais tendo um curry absurdo na bola de 3, o Celtics ficou perdidinho no pick and roll do Golden State e, pelo lado do Celtics, dois principais erros, né, turnovers novamente do Taitan e da equipe em si, o time não cuidou bem da bola e o time simplesmente parou, né, de explorar o garrafão no último período. Pra mim esse foi o maior erro do Boston Celtics, o time não pode cometer esse erro de novo. Bom, o Golden State empata a Série, Série agora volta pra São Francisco, volta pra casa o Golden State, o Warriors vivendo um grande momento, Curry se mostrando 100% recuperado da lesão, então, ainda bem, teremos Stephen Curry até o final da série, pelo menos é o que deu pra ver, né, o cara me deu 43 pontos, então lesão não tá atrapalhando o cara. Então a Série agora volta pra São Francisco, empatada e a série recomeçou. A série recomeçou, ontem o Celtics tinha a faca e o queijo na mão pra abrir 3x1, o Celtics jogou melhor no primeiro tempo, mas sucumbiu depois do terceiro quarto da morte do Golden State Warriors. Novamente, hein, passa ano, vira ano, e o terceiro quarto do Warriors continua sendo o terceiro quarto mais forte da NBA. Vai entender o que acontece nesse vestiário, hein, o que o Silicare fala pra essa galera? Um dia esperamos saber. Mas o Golden State vence, grande vitória, grande jogo do Stephen Curry, provavelmente o melhor jogo do Curry nesses playoffs, e a final tá aberta, meu amigo, a final está aberta. Ó, qual que foi a sua opinião sobre a vitória do Golden State? Comenta aqui que eu quero saber. Se curtiu o vídeo, bichão, deixa o like, se inscreve, compartilha, corneta, pode cornetar aí nos comentários. Se você discordou de alguma coisa que eu falei, fique à vontade, é um espaço livre pra debate, então comenta, conto mesmo com a sua participação. Compartilha o vídeo, se inscreve no canal, como eu disse, ativa as notificações, porque hoje ainda tem vídeo pra caramba, muito vídeo bacana, sabadão promete. Então, conto com a sua audiência, muito obrigado a todo mundo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, turma, tamo junto.